O povo tá encostando Vem a dia, felicidade é o nosso lema Corre pra cá, a gente manda o som E o povo faz a festa Joga na pressão e deixa a tanga voar Vem balança povo, é festa na roça É com nós, não tem rosco Nós se enrosca no forró Vem balança povo, é festa na roça Joga na pressão e deixa a tanga voar Vem balança povo, é festa na roça É com nós, não tem rosco Nós se enrosca no forró Vem balança povo, é festa na roça É pegada, é o swing Eita, foi do sopão É o piseiro do papai O povo tá encostando É grande o desfantelo Cuida menino Molha o terreiro, sonfoneiro Puxa o pole, toca a forró de primeira Dança a galera Sobe a poeira, festa no interior É só alegria A gente toma tudo e deixa a noite virar dia Felicidade é o nosso lema Corre pra cá A gente manda o som e o povo faz a festa Joga na pressão e deixa a tanga voar Vem balança povo, é festa na roça Com nós, não tem rosco Nós se enrosca no forró Vem balança povo, é festa na roça Joga na pressão e deixa a tanga voar Vem balança povo, é festa na roça Com nós, não tem rosco Nós se enrosca no forró Vem balança povo, é festa na roça Joga no swing do papá Cosa e vai é Portal do ar Joga no sertão Envenenou você meu coração Quando eu te vejo fico louco por ti E se você sorrir, eu me enlouqueço de paixão Ai como eu quero ter você pra mim Meu Deus me manda um anjo, quero vir Que nos conceda essa união E que nos possam dar a sua bênção Menina linda, quero você do meu lado Poder tocar esse teu corpo bronzeado Olhar teus olhos, azuis cor do céu E beijar seus lábios, que são doce e mel Ai, ai, tu me pegou de jeito Meu coração chega a puçar no peito Meu pensamento ali naquele momento Perdeu a noção do tempo doido pra te namorar Ai como eu te amo, como eu amo você Ai como eu te quero, como é doce o meu querer Ai como eu te amo, como eu amo você Ai como eu te quero, como é doce o meu querer Ei, sentimento bom Vem conceber Doce veneno mora no sertão Envenenou você meu coração Quando te vejo, fico louco por ti E se você sorrir, eu me enlouqueço de paixão Ai como eu quero ter você pra mim Meu Deus me manda um anjo, quero vir Que nos conceda essa união E que nos possa dar a sua benção Menina linda, quero você do meu lado Poder tocar esse teu corpo bronzeado Olhar seus olhos, azuis cor do céu E beijar seus lábios, que são doce e mel Ai, ai, tu me pegou de jeito Meu coração chega a puçar no peito Meu pensamento, além daquele momento Perdeu a noção do tempo Doide pra te namorar Ai como eu te amo, como eu amo você Ai como eu te quero, como é doce o meu querer Ai como eu te amo, como eu amo você Ai como eu te quero, como é doce o meu querer Joga no swing do papá Vem conceber Eu fico olhando a lua E vejo o rosto cê Vagando pelas ruas Só penso em você Tô doido pra te ver Enquanto a lua ilumina a cidade Eu fico aqui morrendo de saudade Essa distância só aumenta o meu sofrer E viver sem você Vida não dá prazer Lua que ilumina o universo Traz de volta o meu amor Pra me sair desse tédio Ou ela é a luz do meu viver Juro se ela não voltar Sinto que é melhor morrer Lua que ilumina o universo Lua que ilumina o universo Traz de volta o meu amor Pra me sair desse tédio Ou ela é a luz do meu viver Juro se ela não voltar Sinto que é melhor morrer É sentimento bom demais Vem se apaixonar Eu fico olhando a lua E vejo o rosto cê Vagando pelas ruas Só penso em você Tô doido pra te ver Enquanto a lua ilumina a cidade Eu fico aqui morrendo de saudade Essa distância só aumenta o meu sofrer E viver sem você Vida não dá prazer Lua que ilumina o universo Traz de volta o meu amor Pra me sair desse tédio Ou ela é a luz do meu viver Juro se ela não voltar Sinto que é melhor morrer Lua que ilumina o universo Traz de volta o meu amor Pra me sair desse tédio Ou ela é a luz do meu viver Juro se ela não voltar Sinto que é melhor morrer É na pegada, é no swing É Cosme Baia Chegando junto Portal do Arrocha Se achava demais E eu suportava tudo Só porque ela é linda Me fez de gato e sapato E eu bobo apaixonado Num amor sem futuro Agora arrependida Diz que quer voltar Que tá sentindo a minha falta E eu só com as top Curtindo nanás Saizica brava O nosso amor Já era Eu já tô em outra Você vacilou E eu fui pra galera Toma trouxa O nosso amor Já era Eu já tô em outra Você vacilou E eu fui pra galera Toma trouxa Se achava demais E eu suportava tudo Só porque ela é linda Me fez de gato e sapato E eu bobo apaixonado Num amor sem futuro Agora arrependida Diz que quer voltar Que tá sentindo a minha falta E eu só com as top Curtindo nanás Saizica brava Saizica brava O nosso amor Já era Eu já tô em outra Você vacilou E eu fui pra galera Toma trouxa O nosso amor Já era Eu já tô em outra Você vacilou Eu fui pra galera Toma trouxa Toma trouxa Toma trouxa Se é pra sofrer Bora sofrer com força É sofrer Se animais Ver Portal Toma trouxa Bebê Bebê Vem me tirar do sufoco Tô vivendo feito um bobo Bebendo de bar em bar Você Perdeu a noção do quanto Do quanto eu te amo Só vem pra me machucar Toda vez que você chega Me enche de felicidade Acendo o meu desejo Mande embora a saudade Eu me perco em seus braços Com o toque de suas mãos Suas carícias me alucinam O seu beijo me domina Seu olhar bem provocante Me enfeitiça e me fascina E mais uma vez eu me entrego A essa paixão Leviana Vem pra minha cama Faz juras de amor Enquanto me engana Sabendo que vai me deixar Leviana Vem pra minha cama Faz juras de amor Enquanto me engana Sabendo que vai me deixar E olha eu voltando pro bar De novo no bar Vem de rocha de swing, bebê Vem de rocha de swing, bebê Aê, sofrer Toda vez que você chega Me enche de felicidade Acende o meu desejo Acende o meu desejo Mande embora a saudade Eu me perco em seus braços Com o toque de suas mãos Suas carícias me alucinam O seu beijo me domina Seu olhar bem provocante Me enfeitiça e me fascina E mais uma vez eu me entrego A essa paixão Leviana Vem pra minha cama Faz juras de amor Enquanto me engana Sabendo que vai me deixar Leviana Vem pra minha cama Vem pra minha cama Faz juras de amor Enquanto me engana Sabendo que vai me deixar E olha eu voltando pro bar De novo no bar Eu vivo no bar Eu tô dormindo no bar Eu acordo no bar Eu tô morando no bar Eu tô comprando esse bar Ei, garçom Reserva uma mesa aí Que eu tô chegando Vem conceber Vem ver já virou rotina Te esquecer tá difícil Além disso passa o tempo todo Pensando na gente Eu tô morrendo aos poucos E meu remédio é você Lembro das nossas noites Do teu cheiro Por mais que eu queira Eu não consigo te esquecer Então me dê um sinal Me diz o que é que eu faço Pra não te perder Sinceramente tô mal Tô mal No momento tô indo provar, bebê Se for pra te esperar Eu tenho a certeza Que eu vou ter você Mas se for ao contrário Eu não vou sofrer O copo de cachaça vai me compreender Se é pra morrer de amor Eu bebo com prazer Vem ver já virou rotina Te esquecer tá difícil Te esquecer tá difícil Além disso Se for pra beber Se for pra te esperar Eu tenho a certeza Eu tenho a certeza Eu tenho a certeza Que eu vou ter você Eu vou ter você Mas se for ao contrário Eu não vou sofrer O copo de cachaça vai me compreender Se é pra morrer de amor Eu bebo com prazer Eu não vou sofrer Eu não gotta morrer de amor Eu não vou sofrer Eu não vou sofrer DJ aumenta o som que eu tô chegando na bagaça E avisa a galera, bora comer água O meu nome é bruto, sobrenome mal domado Sou estilo cachorro, meio romântico, meio safado Avisa pro garçom que não tem hora pra acabar Que hoje eu só volto pra casa Vou uma gata pra amar Eu tô querendo é fulegar Eu tô querendo é fulegar Encho o copo, passa a régua, vem sarrando e me dá bola Eu tô querendo é fulegar Eu tô querendo é fulegar Eu tô querendo é fulegar Te pego e você me agarra E deixa a cama bagunçada E vamos juntos fulegar DJ aumenta o som que eu tô chegando na bagaça E avisa a galera, bora comer água O meu nome é bruto, sobrenome mal domado Sou estilo cachorro, meio romântico, meio safado Avisa pro garçom que não tem hora pra cá Eu tô querendo é fulegar Que hoje eu só volto pra casa Eu tô querendo é fulegar Te pego e você me agarra E deixa a cama bagunçada E vamos juntos fulegar Eu, você e a mistura que deu certo Tipo da pegada Vem conceber O mais um são dois Água mais terra é lama O sol e a lua é eclipse Eu e você amor e cama O mais um são dois Água mais terra é lama O sol e a lua é eclipse Eu e você amor e cama Ela me abraça, me morde Me beija, me chama gostoso Eu pego ela de jeito Vem me abraça, me morde Me beija, é delícia, é gostoso Eu te pego de jeito Ela me abraça, me morde Me beija, me chama gostoso Eu pego ela de jeito Vem me abraça, me morde Me beija, é delícia, é gostoso Eu te pego de jeito O mais um são dois, água mais terra é lama O sol e a lua é eclipse, eu e você amor e cama O mais um são dois, água mais terra é lama O sol e a lua é eclipse, eu e você amor e cama Ela me abraça, me morde, me beija, me chama de gostoso Eu pego ela de jeito, vem me abraça, me morde, me beija É delícia, é gostoso, eu pego de jeito Ela me abraça, me morde, me beija, me chama de gostoso Eu pego ela de jeito, vem me abraça, me morde, me beija É delícia, é gostoso, eu te pego de jeito Portal do Arrocha Jogando swing do papai É Cosme Bahia Como posso te esperar se você ao menos me deu um sinal Não tem coragem de ligar, então me deixe pelo menos um recado Na caixa poção Estou vivendo sufocado aqui nessa indecisão Só me diz se ainda tenho chance de conquistar seu coração O que eu não posso permitir é que me deixe nessa solidão Seu sentimento é feito pra viver, então por que não? Deixa eu tocar seu corpo Deixa eu beijar seus lábios Deixa eu olhar nos seus olhos Se dizer que eu estou apaixonado Ei, sentimento bom! Como posso te esperar se você ao menos me deu um sinal Não tem coragem de ligar, então me deixe pelo menos um recado Na caixa postal Estou vivendo sufocado aqui nessa indecisão Só me diz se ainda tenho chance de conquistar seu coração O que eu não posso permitir é que me deixe pelo menos um recado Seu sentimento é feito pra viver, então por que não? Deixa eu tocar seu coração Deixa eu tocar seu corpo Deixa eu beijar seus lábios Deixa eu olhar nos seus olhos Se dizer que eu estou apaixonado Deixa eu dizer que eu estou apaixonado Apaixonado É da pegada, é no swing Vem conceber É melhor você parar com essa história De ficar dizendo que vai me deixar Comenta por aí que não tá nem aí Que você não gosta mais de mim E que já tem outro em meu lugar Mas quando fico longe você fica a me ligar Fica me pedindo pra voltar E não aguenta mais me esperar Por que não assume que minha me deixa de ironia? Porque pode acontecer que algum dia Eu me canso de te esperar Não vá ficar pensando que eu vou me humilhar E ficar pedindo pra voltar Não imagine isso porque eu não vou Vou ficar com quem me ama e seja companhia Pois quando um não quer, dois não briga E um amor segura com outro amor É melhor você parar com essa história De ficar dizendo que vai me deixar Comenta por aí que não tá nem aí Que você não gosta mais de mim E que já tem outro em meu lugar Mas quando fico longe você fica a me ligar Fica me pedindo pra voltar Não aguenta mais me esperar Por que não assume que minha mãe deixa de ironia? Porque pode acontecer que algum dia Eu me canso de te esperar Não vá ficar pensando que eu vou me humilhar E ficar pedindo pra voltar E ficar pedindo pra voltar Não imagine isso porque eu não vou Vou ficar com quem me ama e seja companhia Pois quando não quer, dois não briga E um amor segura com outro amor Não vá ficar pensando que eu vou me humilhar Não vá ficar pensando que eu vou me humilhar E ficar pedindo pra voltar Não imagine isso porque eu não vou Vou ficar com quem me ama e seja companhia Pois quando não quer, dois não briga E um amor segura com outro amor É, dez horas da manhã E eu já tô pronto pra sair pra rua Pra rua É, duro no boteco enchendo a cara E a culpa é sua É sua Depois que ela foi embora O trem pegou O negócio tá desandado Eu tô bebendo dobrado Eu tô vivendo largado Se ela não voltar Eu vou morar no bar Vou beber e chorar Dormir e acordar Só pensando nela Matando garrafa Com as moda achonada Se ela não voltar Eu vou morar no bar Vou beber e chorar Dormir e acordar Só pensando nela Goçando a cabeça Pensando na gaia A sofrência Se é pra morrer de amor Eu bebo com prazer É a sofrência demais Meu Deus É, dez horas da manhã E eu já tô pronto pra sair pra rua Pra rua É, de novo no boteco enchendo a cara E a culpa é sua Depois que ela foi embora O trem pegou O negócio tá desandado Eu tô bebendo dobrado Eu tô vivendo largado Se ela não voltar Eu vou morar no bar Vou beber e chorar Dormir e acordar Só pensando nela Com as moda achonada Se ela não voltar Eu vou morar no bar Vou beber e chorar Dormir e acordar Só pensando nela Goçando a cabeça Pensando na gaia A sofrência A sofrência A sofrência A sofrência A sofrência A sofrência Vem de rocha e swing, bebê Ae, sofrência Sabes que sofri E que chorei por teu amor Sabes que bebê Me embriaguei E tanta dor Quando te perdi Vi que meu mundo desavou Não segurei Fui ao nocaute E eu beijei a lona Por muito tempo Tu fostes minha dona Achei que o teu amor Era sincero De novo eu voltei A esta casa Não vou continuar Nesse seu jogo Não vou mais permitir Que me faça agir bobo Não vou mais me enganar Nem me lamentar Vou procurar alguém Que queiras me amar Ah, 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 ah Oh, oh Yeah, yeah Teren, teren, ye, 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 ye Sabes que sofri E que chorei Por teu amor Sabes que bebê Me embriaguei De tanta dor Quando te perdi Quando te perdi Vi que meu mundo desavou Não segurei Fui ao nocaute Eu beijei a lona Por muito tempo Tu fostes minha dona Achei que o teu amor Era sincero De novo eu voltei A esta casa Não vou continuar Nesse seu jogo Não vou mais permitir Que me faça agir bobo Não vou mais me enganar Nem me lamentar Vou procurar alguém Que queiras me amar Ah, 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 ah Oh, oh Yeah, yeah Deren, 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 deren Uh, 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 uh Deren, 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 deren... Amém.